E agora há pouco, acabou agora há pouco, uma coletiva de imprensa sobre a construção do novo pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Esse mesmo, começou lá em 2012, aí parou, voltou, parou, voltou. Será que nós temos boas notícias? Será que logo, logo, os uberlandenses, e não só os uberlandenses, mas as outras cidades que também precisam do atendimento deste hospital, que é extremamente importante para a nossa região, comece a receber esse pronto-socorro com total atendimento? Será? Quero saber o que foi discutido, o que foi falado depois de obra parada, obra retomada, parada. Vamos ao vivo com as informações aqui do nosso Balanço Geral, com o nosso repórter Vinícius Lemos, que está comigo e acompanhou agora há pouco essa coletiva. Vinícius, bem-vindo. Você está no canteiro de obras aí, né? Bom dia. Oi, Rafa, bom dia, bom dia a todos. Estou sim, a gente está aqui nas obras do HC, como você disse, né? O pronto-socorro é a principal parte que a gente está aguardando aqui, porque já é prometida já há um tempo. A obra, que já tem cerca de 10 anos, desde que ela foi anunciada, começou, enfim, parou algumas vezes. E a gente tinha a previsão agora do pronto-socorro para a entrega da obra, vamos colocar isso bem claro, a obra sendo finalizada, entregue em outubro deste ano. Isso do primeiro piso, que é onde vai estar o pronto-socorro. A gente ainda tem outras obras acontecendo aqui, que vão colocar ali um centro de imagem, de exames, centro cirúrgico e também de UTI, enfim, até um L ponto mais acima nesse novo prédio aqui, que vai ter cerca de 250 novos leitos para o Hospital de Clínicas de Uberlândia, Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, uma obra que, no total, 210 milhões, viu, Rafa? E a gente vai falar agora com o Luciano Martins da Silva, ele que é superintendente do Hospital de Clínicas aqui da UFU. Luciano, é uma obra muito grande, a gente tem todos esses valores e que bom que está andando e a gente tem essa previsão de entrega da obra. Mas a gente tem que lembrar, sim, depois tem que colocar equipamento e também tem o custeio de todos esses leitos aqui no hospital. E aí já é uma outra conversa e pode levar um tempo, né? Bom dia e boa tarde, a gente já está chegando a hora da almoça. Bom dia. Então, essa parte é uma parte fundamental. Então, quando a gente fala de novos serviços, a primeira coisa é a construção. E isso tem sido feito com o empenho das autoridades, da reitoria, dos deputados da nossa região, para que consiga as verbas para construir. Paralelo a isso, a gente precisa trabalhar em verbas para equipar, que não é barato. O equipamento médico hospitalar é bastante significativo o custo e, principalmente, depois, para custear o dia a dia. Um leito hospitalar, cada dia com inflação, ele é cada dia mais caro. Então, é o momento de se debater como será o custeio, o envolvimento tanto da parte do Estado quanto do governo federal e dos municípios. Luciano, a gente fala dessas verbas, a gente teve uma verba de 80 milhões federal, outra de 30 milhões estadual. Enfim, a gente tem várias verbas chegando. Especificamente para isso, já existe uma conversa com o governo federal, com a EBC, para que o custeio venha a acontecer, até porque é um milhão por leito, isso por ano. Não é um dinheiro simples de se conseguir. Então, essas discussões a gente tem levantado porque elas tangem a questão de ampliação de serviço. Então, é uma discussão que tem que ser levantada junto à Secretaria Municipal de Saúde, junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. Nós já levantamos essa discussão, já colocamos na pauta, é de conhecimento das autoridades e agora é o plano mesmo, orçamentário, com liberação de recursos, visto que hoje nós temos liberação das verbas e contratação via Ministério da Educação. A gente tem, nesse momento, a obra que parou algumas vezes sendo encaminhada, bem encaminhada, em uma previsão de finalização de toda ela, de todo esse prédio aqui, no final do ano que vem, dezembro de 2023. Não existe nenhum risco, nesse momento, de paralisar mais uma vez, que é o medo que todo mundo tem depois desses quase cerca de 10 anos de construção. Então, no momento, os recursos que foram disponibilizados garantem o andamento da obra, pelo menos até o fim do ano, sem nenhuma interrupção e na programação prevista. Há necessidade de cerca ainda de 50 milhões de reais para a conclusão dessa obra e a gente conta muito com a participação das autoridades. O governo de Minas se empenhou em ajudar. A EBSER não tem medido esforços para a transferência dos recursos. Ela ainda não é a unidade gestora, no momento, desta construção. Ela ainda está na Universidade Federal de Uberlândia, mas, por intermédio da EBSER, é que faz a transferência dos recursos captados junto ao governo federal. Então, há necessidade de empenho das autoridades, nesses 50 milhões, para a conclusão dessa obra. Doutor, agora vamos falar do que vai interessar mesmo a população depois que a obra estiver pronta. Dá uma outra, leva o hospital de clínicas a outro patamar de atendimento aqui, assim que estiver tudo pronto. Então, a obra, quando pronta, ela trará, a primeira coisa, a qualificação de espaço físico. As equipes têm a qualificação técnica, o atendimento tecnicamente já é feito, com sacrifícios e desdobramentos. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos um pronto-socorro de 1.500 metros quadrados e o mesmo número de leitos nesta obra para 6.000 metros quadrados. Então, ela adequa todas as normativas de segurança e as normativas de bom atendimento. Hoje, ele já é prestado, então nós vamos humanizar a parte física desse atendimento. O nosso corpo é multidisciplinar, nosso corpo clínico, nosso corpo, inclusive, docente. A gente tem que lembrar que nós somos hospital de assistência e hospital de ensino. E a primordial, a essência desse hospital é o ensino. Então, essa é uma coisa que vai resgatar. São espaços que a gente consegue colocar a academia com muita tranquilidade e esta é a função. Para a população, a qualificação técnica permanece a mesma. A qualificação física muda completamente de patamar. Doutor, muito obrigado pelas informações. Está aí, Rafa. A gente que vem acompanhando isso há tanto tempo, né? Espero que agora, assim, a obra possa ser, pelo menos aqui o PS, vai ser entregue rapidamente para a população. Em outubro, existia a previsão agora para julho, mas agora para outubro. E aí, é aquele trabalho que a gente sempre fala de organização para que o pessoal possa ser atendido. Equipamentos e também o custeio aqui do PS. Então, vamos acompanhando. E esse foi mais um passo que a gente acompanhou aqui, Rafa. Está certo. Está aí o Vinícius acompanhando, trazendo os detalhes. Canteiro de obra, obra já retomada, evidentemente. E agora, com essa previsão, a partir de outubro, vamos torcer que esse novo pronto-socorro esteja funcionando para atender a população. Lembrando que o Hospital de Clínicas, ele é referência não só para Uberlândia, mas para 20 cidades da nossa, 26 cidades da nossa região. Ou seja, a demanda é enorme e todo investimento é extremamente importante e válido. E o quanto que, infelizmente, está defasado esse atendimento. Estamos precisando de mais e mais leitos, mais estrutura para atender tamanha demanda de uma região que não para de crescer, evidentemente. E com tantos casos lamentáveis, envolvendo a saúde pública. E lembre-se, municípios pequenos, eles transferem os pacientes para cá. E como sendo um hospital regional, ele, evidentemente, vai atender. Aí a demanda é gigante. Não é só de Uberlândia, não. São muitas e muitas cidades. Obrigado, meu querido Vinícius. Lembra que você está vendo imagens aí dessa obra, né? Do andamento das obras. Obras, então, com conclusão do pronto-socorro. Deixa claro. Pronto-socorro. Em outubro deste ano. Mas, isso no papel. A gente vai verificar se realmente vai acontecer. Vamos ficar de olho, questionando sempre as nossas autoridades sobre o andamento dessas obras. O nosso objetivo é ter estrutura para atender a nossa população.